Cobra no norte, a cobra conhece outra cobra Não precisa dizer que é cobre, se ajuda, bababa E o dovinho de cobre, cobra que cobra no norte A cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobre E o dovinho de cobre, cobra que cobra no norte A cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobre E o dovinho de cobre, cobra que cobra no norte A cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobre E o dovinho de cobre, o dovinho de cobre, cobra que cobra no norte A cobra conhece outra cobra, não precisa dizer que é cobre Viva no rio de cor, com cobra que cobra não pode Uma cobra conhece outra cobra, um pesquisador de decedor Filho é estuvinho de cobra, loucota de cobra não pode Uma cobra conhece outra cobra, um pesquisador de decedor Viva no rio de cor, com cobra que cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom Na torrida de hoje, que alguma coisa que fria Coisa com ela na garganta, ou em outra que me sinto Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom O trabalho que está de bom, vai ter casa no caminho O meu povo é um peito, leva a ela, o meu Deus faz de bom, leva a mim Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom O trabalho que está de bom, vai ter casa no caminho O trabalho que está de bom, vai ter casa no caminho O trabalho que está de bom, vai ter casa no caminho Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom Os domínios de cor, a cobra não pode A cobra conhece outra cor, não precisa dizer que é bom